Agora nós vamos falar, gente, do combustível, viu? A nova gasolina já chegou em alguns postos aqui de Três Lagoas. Segundo especialistas, o combustível ganhou mais qualidade e a promessa é reduzir o consumo em até 6%. Por outro lado, pode pesar no bolso aí do motorista. Vamos acompanhar na reportagem da Kelly Martins. Todo aumento no preço da gasolina assusta o consumidor, mesmo que venha associado à qualidade. Em Três Lagoas, não é de hoje que o preço do litro pesa no bolso do motorista. Eu só acho que aqui em Três Lagoas a gente paga muito por isso. É muito caro. Tanto que você cruza a ponte, tem uma diferença absurda ali do preço do combustível, tanto na gasolina como no álcool. Estou abastecendo aqui agora por uma questão de conveniência que não dá tempo ir lá. Está caro, com certeza, né? Na verdade, a travessa aqui para o outro lado aqui já encontra bem mais barato, né? É a opção que a gente tem. A alteração na fórmula da gasolina foi determinada pela Agência Nacional de Petróleo. Alguns postos confirmaram que já estão comercializando o novo combustível repassado pela Petrobras. Entre as mudanças está a fórmula que promete melhor desempenho do motor e economia, com qualidade e padrão internacional. O novo padrão vai substituir a gasolina do tipo C, comum, e a premium, aquela indicada pelos fabricantes de carros esportivos. A Petrobras informou que a nova gasolina traz possibilidade de redução de 6% no consumo por quilômetro rodado. A nova gasolina começou a ser vendida no mês de outubro em Três Lagoas, mas os postos podem comercializar os estoques até o mês de novembro. Ou seja, os consumidores podem demorar um pouco para sentirem a diferença, já que muitos estabelecimentos continuam oferecendo as duas opções. Um dos postos em Três Lagoas, que já comercializa a nova gasolina, informou que reajustou o valor do litro. A elevação foi de 7 centavos para o bolso do consumidor. O Sindicato do Comércio Varejista de Petróleo, em Mato Grosso do Sul, o Simpetro, destaca que a gasolina vai ter um nível maior de pureza, o que garante um ganho no uso. Diz ainda que não haverá aumento no preço para o consumidor, mas considera que o rendimento que a nova fórmula promete trazer pode compensar uma eventual diferença no valor. O que é diferente da antiga? Ela tem uma melhor eficiência energética, uma redução de consumo, ela propicia o desempenho e vida útil do motor. Somado a todas essas vantagens, ainda o melhor, o preço continua o mesmo. Então, a Petrobras resolveu não mexer no preço, conservou o preço atual das demais gasolinas, então isso é uma grande vantagem para o consumidor final. Então, qualquer posto de gasolina no estado do Mato Grosso do Sul já está comercializando a nova gasolina. O combustível em Três Lagoas está na lista dos mais caros de Mato Grosso do Sul, Na última pesquisa realizada pela ANP, o valor vendido da gasolina chegava a R$ 4,79 para o consumidor que optou pelo pagamento no crédito. Já para quem prefere pagar à vista, pode encontrar o litro pelo preço de R$ 4,39. R$ 3,39. Obrigados.